Oi, cara de boi! Se você tem uma pessoa que você ama muito nesse mundo, que é a sua melhor amiga, que você quer mostrar pra ela o quanto ela é importante na sua vida, ou o quanto você gosta dela, ou o quanto você quer que ela fique na sua vida pra sempre, mas a grana tá curta e você não consegue ficar comprando presentes pra ela, assim, né? Porque depende da mesada da mãe... Que nem sempre é assim, a melhor mesada! Calma, porque tem uma solução, nada de deixar de mostrar o quão importante é a sua amiga pra você, porque no vídeo de hoje você vai ter várias ideias de como deixar a sua melhor amiga feliz. Falando em melhor amiga feliz, eu também tenho, assim, uma ligação muito forte com você, eu também te considero pacas, então vamos dar um joinha aqui embaixo desse vídeo, tá? Esse é um presente pra mim, olha só, não precisa gastar nada, nem tempo, nem nada, é um segundo, ó. Nossa, dei um boost aqui! E se você ainda não é inscrito nesse canal, vamos criar esse laço aí, ó, né? Então se inscreve aqui também, e vamos nessa! Não tem melhor programa pra você fazer com a sua melhor amiga do que chamá-la pra tomar um café, tomar um chá, tomar um suco, fazer alguma coisa juntas, né? Pra vocês curtirem o momento, assim, e tudo mais, por isso eu vou fazer um protetor de copos, muito bonitinho pra vocês terem quase igual, assim, ó, vai ser um seu e um dela, ou dele. Não sei, seu melhor amigo também, não sei também. Então pra isso eu vou pegar um EVA, e no caso eu tô fazendo rosa, eu cortei uma fita, e pra tirar a medida do copo eu fiz da maneira mais fácil e mais prática de todas, que é usando o próprio copo mesmo como medida. Então eu fui lá, e com uma régua mesmo, eu fui marcando o tamanho do meu copo. Depois disso eu colei com cola quente, um lado no outro, dei mais um acabamento na tesoura pra ele ficar bem retinho, sem segredo, fácil assim. E aí pra fazer o desenho, eu resolvi colocar esses passarinhos, porque eu acho que passarinhos são seres muito fofinhos, e é o mais fácil de desenhar e recortar também, tem que admitir. Então o desenho é esse aí, bem prático, tá vendo? É só você dar uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, você pode pegar da internet e imprimir algum desenho de passarinho também, que tem vários, assim. Eu fiz o molde num papel sulfite, depois eu recortei, e aí eu coloquei ele em cima do EVA dobrado. Você sabe que eu gosto de fazer assim, porque quando ele tá dobrado, a hora que eu abro já tem os dois passarinhos pra fazer os dois copos. E aí eu colo com cola quente no copo, e com tinta branca eu vou fazer um efeito, como se fosse costura. Como se isso daí não fosse EVA, na verdade, como se eu tivesse costurado um tecido. Então eu faço esse tique, 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 tique do lado do passarinho, com o pincelzinho, não tem necessidade, assim, de ficar perfeito, de ficar retinho, porque a ideia é que fique algo assim, mais manual mesmo. Aí eu desenhei um olhinho, que você pode desenhar um xizinho, como eu desenhei, mas ficou parecendo um passarinho morto. Ou vocês podem fazer qualquer outro tipo de desenho que não seja um passarinho. Olha só, eu fiz um rosa e um azul. O rosa é meu, lógico, e o azul eu vou dar pra minha melhor amiga. E se você é daquelas amigas, assim, ó, bem da antiga, sabe? Quando eu ia falar alguma coisa pra minha melhor amiga, eu escrevia cartas, porque eu não tinha WhatsApp. Então, se você é dessas pessoas antigas e querem demonstrar um pouco mais de carinho, de um jeito diferente, que não seja só pela internet e tudo mais, vamos fazer um selo pra você fazer cartas e colocar o selo de BFF. Pra isso eu vou usar algum potinho redondo, eu tô usando esse daí mesmo, qualquer outra coisa redonda que tenha o fundo retinho. E eu vou escrever com uma caneta ali, ó, BFF. E agora com cola de alto relevo, essa de glitter mesmo, não faz diferença se é de glitter ou se não é de glitter, eu vou começar a escrever em cima do desenho que eu fiz com a caneta. Então eu vou colocar ali, BFF. Tenta fazer do jeito mais largo possível, do jeito que fique mais visível na hora de você colocar, porque se você fizer tudo muito apertadinho, na hora que você for apertar o seu selo, ele não vai ficar com o desenho legal. E aí pra você fazer o selo é muito fácil, é só você derreter a pontinha de um giz de cera, igual eu tô fazendo aí, tem a minha cartinha, tô derretendo a pontinha de um giz de cera, derrete uma bolinha, mais ou menos. E aí quando você achar que já tem o suficiente, que é mais ou menos essa quantidade, aí você aperta com o selo. E aí você solta. Tadam! Tem o kit de bem... Essa ideia é bem clássica, eu acho que todo melhor amigo deve ter, que é um colarzinho da amizade. Todo mundo deve ter, cara. Isso é tipo prática, assim, isso é o básico. Se você não tem um colarzinho da amizade com a sua melhor amiga, é porque tem alguma coisa errada aí, ó. Quem quer arrumar, entendeu? Então pra isso eu tô pegando uma tampinha de garrafa de vidro, essas tampinhas assim, ó, bem clássicas, bem bonitinhas. E eu tô pintando a minha, porque eu tentei tirar ela com acetona, tentei tirar ela com outras coisas, e não sai a tinta dessa tampinha. Então eu falei, bom, já que não vai sair, mas pinta, né? Pintei com tinta em spray prata, mas você pode pintar com dourado, ou você pode pintar com esmalte também. Aí eu viro, depois que seca, e eu coloco um monte de glitter dentro da minha tampinha. Então eu fiz ali, ó, uma caminha de glitter, coloquei glitter de outros tamanhos. E essa parte é mais invenção de moda mesmo, se você quiser colocar alguns pedacinhos ali, ó, de giz de cera, eu tô colocando preto, tô colocando umas raspinhas de giz de cera azul, azul escuro e rosa. Por quê? Porque eu acho que essas são as cores que formam, sei lá, o desenho de uma galáxia, por exemplo. Eu acho isso muito legal, eu adoro coisas que tem desenho de galáxia. Então eu vou colocando ali, ó, espalhadinho. Eu nunca tinha, eu coloco preto, no outro que eu tinha, eu coloco azul, no outro que eu tinha, eu coloco rosa, no outro que eu tinha, eu coloco azul escuro. E aí eu dou uma misturada com glitter ali, coloquei um pouquinho de branco também. Ficou essa loucura e você deve estar pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse desenho? Mas agora eu vou pegar uma cola quente que eu achei em papelaria, que é uma cola quente transparente. que não é tão transparente e tem essa daí que é bem transparente. Ela parece uma resina. E aí eu vou lá e coloco toda essa resina. Na hora que a cola quente encostar no giz de cera, o giz de cera vai começar a derreter, as cores vão começar a se espalhar e vai ficar a coisa mais linda do mundo, como se você falasse pra sua amiga ou pro seu amigo, você faz parte do meu universo, cheio de brilho e de glitter. Oh, gente, mas eu tô muito fofinha hoje, doutor. Não se acostume, não é todo dia. E aí é só você esperar secar, e aí você cola uma correntinha ali na parte de trás, eu tô passando bastante cola quente assim, ó, pra não correr o risco de soltar. E aí você coloca o fecho e tudo mais, e tá pronto o seu colarzinho da amizade. Se você não tiver a cola quente que é transparente, e ela fique muito branca, você pode fazer o contrário. Você pode primeiro colocar a cola quente, e depois cobrir com uma camadinha de glitter, que vai ficar a coisa mais linda desse mundo também. Vou fazer isso em outro vídeo? Mas pode ter certeza, né? Mas enquanto isso, fica a dica pra vocês aí, quiserem usar a criatividade, e fazer o colarzinho do jeito que vocês quiserem. A próxima ideia é uma das mais legais desse vídeo, e eu achei maravilhosa, e eu estou usando sim, 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 sim. E pra isso você vai precisar de uma esponjinha de lava-louça. Limpa, tá? De preferência. Se não tiver limpa, tudo bem. Vai suja, mas vai ser meio nojento. Mas tudo bem, cada um com seus graus de nojentice, então tudo bem. Não estou julgando sem julgamentos aqui, né? E essa esponjinha, eu vou primeiro colocar um molde bem grandão, pra fazer uma bolinha bem grande, e eu vou pegar um outro molde. Molde que eu falo é tipo qualquer pote, qualquer coisa que tenha o tamanho que eu acho que fica legal, pra eu conseguir desenhar um círculo. Dentro da rosquinha, eu vou colocar um buraco menor, pra fazer uma rosquinha. Acabei de estragar a surpresa, mas tudo bem. E aí eu corto esse círculo, e com a tesoura eu venho do acabamento. Antes de tudo, com o estilete, com a tesoura, eu corto no meio essa rosquinha, bem no meio, bem certinho, porque vai ser meia rosquinha para uma amiga, e meia rosquinha para outra amiga. Cortei o meu círculo, eu corto a parte de dentro, bonitinho, tentando deixar as duas iguais, pra que elas se encaixem, porque a ideia é que quando você chega perto da sua amiga, as duas rosquinhas passam, e se fundam, e virem uma rosquinha só. A minha ficou assim, ficou meio quadrada e tudo mais, e agora que entra o trabalho de paciência de vocês, agora que vocês tem que ter todo o cuidado do mundo, bem devagarinho, senta, liga uma playlist do YouTube aí, começa a assistir, porque agora você vai precisar de muita calma, pra deixar tudo bem redondinho, e bem bonitinho, com o acabamento bem legal. Assim que ficou as minhas. Depois de um tempo, eu consegui deixá-las bem redondinhas, e agora vamos começar a transformar isso numa rosquinha. Então eu peguei uma tinta, essa tinta aí eu misturei, eu misturei um pouco de tinta marrom, com tinta branca, com tinta amarela, pra ficar nesse tom de rosquinha mesmo, e aí eu venho com o pincelzinho, e vou pintando a minha esponja, pra deixar ela toda marrom. Aí você espera secar, a minha demorou mais ou menos, umas duas horas pra secar, completinho, e agora eu venho com uma tinta rosa, rosa bebê, e eu começo a fazer a parte do creme da minha rosquinha. Pra você fazer do jeito fácil, primeiro eu começo fazendo as pontinhas na lateral, então eu faço tipo, tuque, 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 com o pincel ali na pontinha, depois eu faço as outras pontinhas pra parte de dentro, que é aquela parte onde tem aquele escorrido do creme, e aí eu preencho a parte do centro. Deu pra entender? Não, mas isso aqui é só uma ideia também, né? Se você quiser fazer de outra maneira, o importante é que pareça que tem um creme de rosquinha aí. Deixa eu secar também, mais duas horas ali secando, vai fazer outra coisa, vai fazer um miôr, vai tomar um banho, me seguir no Instagram também, que não tem problema nenhum. E aí, eu venho com outras tintas coloridas, tipo, eu peguei azul, amarelo, branco, verde, e comecei a fazer os confetes, com um pincelzinho pequenininho, e tá pronta a rosquinha, agora é só esperar secar. Enquanto isso, eu peguei duas capinhas de celular, uma pro meu celular, que encaixa no meu celular, e outra que encaixa no celular da minha melhor amiga, óbvio. E eu coloco uma faixinha branca ali, ó, de fita crepe, pra eu fazer um detalhe bem legal, bem tumbler, e tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é você encaixar as fitinhas, e embaixo da fitinha, você pintar com esmalte branco, que é o mais fácil de encontrar, e tudo mais, e fica bem legal. Só que ele demora um pouquinho mais, ele não fica tão certinho, mas é uma boa opção também. E a outra é você colocar tudo em fita crepe, e passar tinta em spray branco. Fica mais certinho, só que a tinta em spray, eu senti que na hora de tirar a fita, ela não ficou tão perfeita, quanto ficou com esmalte. Então, o esmalte demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais difícil, tem que fazer uma ou duas mãos a mais, três mãos, até ficar perfeito, mas na hora de tirar a fita crepe, ele não sai com tanta facilidade. E aí, na capinha de celular, eu colo no cantinho direito uma rosquinha, na outra capinha de celular da minha melhor amiga, eu colo no cantinho esquerdo. E aí, com essa caneta, essa parte é muito fácil, só que você tem que olhar, que a caneta tem que ser permanente. Tem que estar escrito permanente na caneta, eu escrevo numa capinha best, e na outra friends. E aí, você tem uma capinha muito bonitinha, muito thumber, e anti-estresse. Olha só, quando sua amiga estiver estressada, estiver brava, quando vocês discutirem, tudo mais, você fala assim, dá uma apertada nessa capinha aí, ó, e para de ser chata, pô. Aí, ó, pronto, tá tudo resolvido, ela vai ficar feliz da vida com esse comentário, né? Tchau! Tchau!